Como pintar as madeiras exteriores? Grau de dificuldade, um martelo. O tempo, os raios UV, os ataques de insetos, a madeira exposta ao exterior, está sob forte tensão, depois de uma boa preparação dele um acabamento que merece. Com uma ampla escolha de cores, a tinta para madeira oferece uma boa proteção, permitindo que o suporte respire. Irá precisar de um decapante, possivelmente álcool, lixa, produto de tratamento inseticida e fungicida, um primário de tinta para madeira, tinta para madeira à sua escolha e lixas para a lixadora orbital. Basta ter uma espátula, uma escova de latão, uma escova curvilínea, uma esponja e um balde, um bloco de lixar, uma lixadora orbital, uma bandeja de pintura, pincéis, rolo, cavalete e escova. Tenha também uma máscara anti-poeiras, um par de luvas impermeáveis, óculos de proteção, uma máscara com filtro. Pintura antiga ou verniz. Lixe ligeiramente antes de aplicar o decapante, acelerando a sua ação. Evite aplicar o decapante com correntes de ar ou ao sol, estes podem travar a sua ação. Aplique o decapante. Deixe atuar até haver o empolar da camada antiga. Raspe com uma espátula nas partes planas e use uma escova de latão para as cavidades, para encontrar a madeira nua. Enxague-o com água ou com álcool, se for uma madeira com tanino forte como carvalho. Deixe então secar. Cuidado com os resíduos da tinta. Estes são tóxicos. Portanto, devem ser depositados no lixo para serem reciclados. Uma vez seco, lixe levemente e retire o pó. Pode usar betume oleoso para corrigir pequenos cortes na madeira. Verniz antigo. Escove para remover as partes não aderentes. Lixe ligeiramente na direção das fibras para obteres uma superfície lisa. Depois, retire o pó. Madeira nova. Comece com um lixamento leve na direção das fibras. Escove para tirar bem o pó. Proteção reforçada. Pode fortalecer a proteção de uma madeira nova ou nua, escovando com um produto de tratamento inseticida e fungicida. Não hesite em aplicar uma segunda camada após a secagem para uma melhor impregnação na madeira. Em madeira em bruto, aplique um primário adaptado à essência da madeira. Mexa para tornar-se homogénea. Comece por pintar os detalhes com um pincel. Aplique uma primeira camada. Cruze as passagens e depois alise na direção das fibras. O pincel deve ser adequado para pequenas áreas e pode usar um rolo de tamanho médio para grandes áreas. Deixe secar de acordo com as recomendações do fabricante. Depois, lixe levemente com uma lixa para lixadora orbital. Aplique uma segunda camada, alisando bem na direção das fibras. Não hesite em experimentar uma das nossas cores de tintas para madeira, para um aspecto mais rústico.